Fala galera, beleza? Bem-vindo aí pra mais uma dica aqui do canal, dica dos ex-estaduais 2024 Ex-estaduais Liga dos 100K aqui no Rei do Pitaco Teremos aí oito jogos pra analisar, clássico, Santa Cruz Esporte, Atlético Mineiro e América Mineiro Guarani de Bagé e Juventude, Santos e Inter de Limeira, Fluminense e Fla-Flu no Maracanã Teremos Cano de um lado, teremos Pedro e Companhia do outro, Jack e Bahia, Bahia favorito Mas o Jack vem tirando os SGs aí, Inter e São Luís, a grande surpresa aí do campeonato do Rio Grande do Sul Palmeiras e Botafogo de São Paulo Eu me chamo Adriano, administrador aqui do canal Já destaquei aqui quatro peças ofensivas, né, que vão ser extremamente escalados São ali de bom potencial, a gente tem o Hulk ali pelo Atlético Mineiro O Alan Patrick, Ener Valência ou Lucas Alari, que tá em dúvida pra concorrer ali Quem vai estar no comando de ataque Temos o Hendrick do Palmeiras, mas também podemos colocar ali o Flaco Lopes Que vive uma fase absurda Vamos falar aqui, escolher o nosso SG pra rodada, galera SGs aí que eu indicaria pra gente colocar Que são SGs aí com potencial Internacional, apesar do São Luís vir muito bem Perdeu o seu goleiro aí, foi contratado pelo Botafogo Mas o Inter aí vive uma ótima fase O SG sempre consistente Depois eu atacaria ali no SG do Atlético Mineiro Vem numa pegada aí muito boa E o Palmeiras, pra mim são os três melhores SG's O Santos vive uma má fase, mas vai jogar em casa Contra a Inder de Limeira também vai ter um potencial interessante Depois a gente tem o Flamengo, né, vamos ver essa prova de fogo aí Do SG do Flamengo Tem um potencial se segurar Tomou pouquíssimos gols nesse início de temporada Então pode ser um SG que pontue bastante Mas o ataque do Fluminense é um ataque letal Esses são os SG's aí Bahia também Seria aquele SG mesmo jogando fora de casa Com potencial pra gente colocar Juventude E aí a gente pega aqui o Esporte E Santa Cruz sendo um confronto mais equilibrado Esses aí são os meus SG's pra rodada aí Que eu iria escolher Se eu fosse escolher seria dessa forma Pra gente colocar Mas o SG que eu vou colocar nessa rodada aí Pra gente tentar buscar vai ser o SG do Santos Jogando em casa É um SG ao qual a equipe vem perdendo aí Os SG's nas últimas partidas Mas vamos tentar buscar esse SG Eu acredito que a galera vai muito no Palmeiras E no Atlético Mineiro Eu acho que o SG ali do Santos Vai ser o quarto ou quinto ali mais escalado, tá Vou tirar o Hendrick aqui, tá Eu quero os dois Deixa eu filtrar aqui Eu quero os dois atacantes aqui do Internacional, tá Tanto o Lucas Alário Quanto o Ener Valencia E pra concorrer aqui eu vou com o Wanderson Vou, não quero saber Vou focar aqui no Internacional Contra aí a surpresa Do, da equipe ali do Rio Grande do Sul É, Alan Patrick Tem o Maurício também Dá pra gente colocar É uma boa peça ali A gente já pega logo o pacote fechado ali Mas vamos filtrar aqui Tem o John Wallace Vai tá no nosso time É batedor de pênalti É o cara ali multi-scout Pra mim Tem que tá no time Tem um potencial absurdo E também poderíamos colocar ali o Arrascaeta, tá Nesse time aqui também caberia muito bem Um Arrascaeta nesse meio Um De La Cruz Que vem jogando bem também O próprio Maurício Do Fluminense Já destaquei ali O John Wallace Podemos dobrar com o Renato Augusto Que tá batendo na trave Pra fazer aquele golzinho Porque o cara Tá finalizando Na hora que encaixar Ele vai marcar aqueles gols de fora da área O Aníbal Moreno Que vem numa boa fase Sempre desarmando Tem o próprio Alan Ruiz Aqui do esporte Destaca ali pra gol e assistência Bruno Henrique Que vira e mexe Ele tá dando aquelas mitadas Ali naquele meio campo Do Internacional O Jean Carlos Que é um dos artilheiros Da equipe do Juventude Boa opção também Aí a gente tem várias peças Nesse meio campo Na parte de cima A gente tem as opções Que vão ser ali Mais escalados Tem o Matheus Melo Aqui do Santa Cruz Boa opção também E o Caio Melo São os dois aqui São boas opções Até mesmo pra dobrar Buscando ali um centroavante Da equipe do Santa Seriam essas peças Pra colocar E tem os meias do Bahia Deixa eu filtrar aqui Bahia A gente tem ali Uma pancada de meias Dessa vez vai ter O Iago Felipe Sidney Caio Alexandre Rezende Uma poupada aqui na equipe Eu vou estar colocando aqui O Cauli No meio campo Pra gente tentar buscar A casa desse jogador Entre em campo Ali pelo Bahia E pra fechar Eu vou fechar aqui No banco Com a Rascaeta Tá A Rascaeta É uma boa opção Ali pra gente pegar Os dois meias Mais interessantes Vou com o Murilo Na lateral Piqueirei está jogando Como terceiro zagueiro Né Eu acho que Nessa temporada O cara mais consistente Aí na defesa Do Palmeiras Tá sendo o Marcos Rocha Várias assistências Na temporada Piqueirei jogando Como terceiro zagueiro Galera Times escalado Pra amanhã Estaduais Liga dos 100k SG do Santos Allan Patrick Einer Valencia E Lucas Alario No ataque Concorrendo ali Fazendo essa dobra Com o Wanderson Tá Hulk isolado ali Do Atlético Mineiro Cara batedor de pênalti Multiscount John Arias no meio É Tá jogando muita bola Pelo Fluminense É o cara aí Do Flusão Se tiver gol Provavelmente vai ser ele E Germancano Tá E tô pegando aqui O Cauli Pra concorrer aqui Com o De Arrascaeta Se resolver jogar Esquece Beleza Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha pros amigos Tamo junto Se você não joga Rei do Pitaco Tem link de convite Aí No nossos vídeos Beleza Tamo junto Fui Tchau